Eu fui criado com meu pai, tão carinhoso Eu tinha tudo, paz, amor, era demais Mas um dia sem pensar, caí no mundo Me enganou o inimigo tão sagaz A minha parte da herança peguei toda Meu pai me olhando tão cristonho a chorar Dizendo o meu filho amado vai embora Eu fico orando para um dia ele voltar Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Não sou digno de ser chamado filho teu Perdoa-me Mas o amor que o meu pai tem por mim É bem maior do que tudo que eu fiz Me encontrando, me abraçou, me perdoou Hoje sou feliz No mundo eu pensava que tinha amigos Gastava tudo, só queria o meu prazer Até os porcos tinham os seus alimentos E eu sem nada já não tinha o que comer Se eu voltar, talvez meu pai não me aceite Mas vou tentar, quem sabe ele me perdoou Ao avistar a minha casa ainda longe Meu pai alegre veio correndo, me abraçou Vou me levantar e dizer ao meu pai Peguei contra ti, não mereço viver Eu não sou digno de ser chamado filho teu Pai